Crocante, cremoso e gostoso. Esse é o creme crunchy da Holy Nuts com whey da Mais Mou. Perfeito para um lanchinho a qualquer hora do dia. É sem adição de açúcar e além da proteína natural do amendoim, ainda tem o Whey da Mais Mou. Experimente nos dois sabores, chocolate branco e chocolate. Mais Mou. Gostoso e saudável. Nessa ordem sempre.